A linha brilhante de nossa diplomação vai ser final de dia em dezembro, não é isso? É. Um beijo e um abraço para a nossa prefeita. A linha é o que? E o slogan do bim-bim-bam-bam. A linha brilhante. A linha brilhante. Vamos dar um abraço nas nossas redes sociais. A nossa prefeita, que a repete de diplomação, 1º de janeiro, a nossa prefeita. A linha brilhante. É, olha, todo mundo brilhante. Olha a foto da nossa prefeita, olha. Olha aí. Olha que coisa chique. É a nossa prefeita. A linha brilhante. É a da show. É nóis. A prefeita. A linha brilhante. A linha brilhante.